Se você aí viciado, curte jogar em smartphone e pira em The Alkin Dead e acha Pokémon GO muito infantil ou joga Pokémon GO e está afim de experimentar outro game, para você, seus problemas acabaram! Está chegando um novo game para os fãs de The Alkin Dead, a AMC e o canal responsável por The Alkin Dead e a Neste Game anunciaram um novo game da franquia que vai fazer sucesso! E esse game é de realidade aumentada, assim como Pokémon GO! Então se você joga Pokémon GO, joga inglês, você vai curtir The Alkin Dead, Our World! Vai ser um game muito louco! Esse game que está chegando vai levar os zumbis tenebrosos da série The Alkin Dead para a realidade aumentada do seu celular. Sendo descrito como uma espécie de Pokémon GO ribilante, The Alkin Dead, Our World! Vai colocar você frente a frente aos zumbis! E para matar esses zumbis, vocês darão as mesmas armas que você enxerga ao assistir The Alkin Dead. Então igual a série, você vai terá no seu celular e você será um participante, um sobrevivente do mundo The Alkin Dead. Então, para você que gosta de The Alkin Dead e é fanático por matar os zumbis mortos-vivos, então você vai pegar seu celular, a mirar e aparecerá zumbis mortos-vivos e aí você vai lá. Você deve ser astuto e habilidoso com as diversas armas que o game irá disponibilizar. Então você vai lá e vai dar o seu melhor. Para você que sabe do que eu estou falando, você terá a ajuda de três personagens do seriado The Alkin Dead. Um dos mais famosos, que é o Rick, a Michona e o Tariu. Eles sairão diretamente do seriado The Alkin Dead para você nesse novo game de realidade virtual que está chegando. O game ainda não tem data de lançamento, mas como dá para ver aqui embaixo, já há trailer de pré estéreo do game. Já além de trailer, há propagandas, o game está chegando realmente no seu celular, no seu sistema operacional. E para você que usa iOS ou Android, quando o game for lançado, ele estará na App Store, para a Apple e na Play Store para a Google. Quem usa o sistema operacional da Google vai pegar seu game na Play Store e para quem usa o sistema operacional da Apple, vai lá na App Store e baixar o seu game. O game de princípio é liberado, não vai, por enquanto não sabemos se vai ser cobrado alguma coisa, mas de princípio vai ser, o game não vai ser cobrado taxas para baixar, para fazer download. Então vai lá, alguém vai baixar seu game e vai curtir. Bom, é isso, eu sou o Jack, sou o Gamer, se você gostou, clique em gostei, se você não gostou do que eu falei, clique em gostei, mas se inscreve no canal, se inscreve no canal, para você receber sempre novidade em primeira mão relacionada a game e tecnologias ligadas a gamers. Música Música